Acesse no YouTube, Mundo da Farra, qualidade e exclusividade! Acesse em Brasília, termina em Angra, descontrolito, drink MD, rosa e open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar, o aquamen tá diferente Perdeu a postura de lançar na mão e peça na cintura Não pula não, que se matei tubarão e a rabeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se matei tubarão, nós senta o cheiro de longe se tá na maldade ou não É doce, parola e suor, a bela sentando slow, brigando por cima da dó Nóquinha só pega da chuva, nós não perde o chute no gol, a garrafa de uísque secou É voar da pinta de novo que o sócio da rua que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático, que maldade nós é telepático Que é problema, nós é problemático, sem carro pra quem quer ser simpático Viu o tempo fechado e vim colorir, viu os golpe caindo num golpe feito É que o mundo é o dono do tempo feito, nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a cinquenta pés, mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse décimo e tem tênis lutando a garupa E o Jéssica roubando alto, tá tipo roubou Tem macera de poche azul, bebê, ninguém roubou Não pula não, que se mata em tubarão E a rabita da sereia bate junto com gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo, não fala no que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto, coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha, tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha, no jet, tubarão e Hungria Tô vivendo, mas ela não sabe do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília o tubarão é rei E pela andar da carruagem não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer no coração O Zé Calcado vai morrer no coração Do vento antigo de bote, da pesca piranha O sol tem que ser forte, mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short, final de semana Começa em Brasília, termina em Angra Não pula não, que se mata em tubarão E a rapeta da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós senta o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Alô André Cedês, meu Cedês Alô meu parceiro Felipe Gravações, da QMG Doutor Plessão, o Trator da Brigadeira E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê contra na rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê contra na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fez te enganar pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, 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 vem sentar com o pai Vai, vai O trato que te mandou Então vou mandar pra ela Vai descer na checa Vai subir na checa O trato que te mandou Então vou mandar pra ela Vai descer na checa Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E eu vou mandar Você vai fazer O movimento que eu trouxe pra você E eu vou mandar Você vai fazer O movimento que eu trouxe pra você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem sentar com o pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tudo pressão Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que o CDzão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que o CDzão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Desde o tempo da escola Viajava dela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei em favor se o cachê aumentando Hoje nós anda de Davi do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Pega esse clank, joga na cena Pega esse cash, joga na mesa Sobe balão, desce cerveja Tô vendo que o dia é sexta-feira Conte de vez, hoje de panameira Molina, assiste com minha tropa inteira Rola esse beck do vídeo marrom Vamos fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto o topo mais Entra na minha van tu não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Iê, 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 iê O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda corrente muda esse baile O bebê eu detentei e cê não te atender, fica calma, bebê tão ilonte Que eu vi nos prédios cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota você não me engana Pelo que eu te conheço cê faz conta, vitória, calice, nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso que elas tinham em combo Fumaça sabe, pacuca, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando vê o beck que os moleque fuma, chega o olho brilha Essa mocinha não é real, como é leu caixilibra Quer me ver cara a cara, me trova na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer, o sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola rebola, a bunda no ritmo desse baile Tem meu DDB e se não te atender, fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe, e lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba, garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê faz conta a vitória, cala e se nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas, eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Mayra, a Leque, a Lares e a Mãe A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa A Natália, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa Tô do pressão, o trator da brincadeira Guiri, guiri, up, guiri, up, guiri, up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando da forte Várias bota no lugar, mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvá Descendo no Uber com as cunhada Vamos ver que com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tá vão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquila fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar venha só me seguir Mamamababy, foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow, do estilo vetim criminal Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Doutor, precisão Outra dor, a brigadeira Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa bala Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E ver se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida E eu não posso te esperar Marca a presença na copa Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Vê se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem um can que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita A casa de dia de baile Enquanto uma senta sorrida Outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando perco a vergonha Sou tímido Mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fundo Mas adora trans ao tempo inteiro O petriche de malandro é de desce Sobe com a mão no caminho Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atrizes Ela jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Lê o mar do CD Mas gosto de bebida rosa De salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Desperta o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Joga, 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 joga Joga, 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 joga Devagarinho ela vai pra baixo Divagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Advagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucada no tapa no vento Vô catucada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento, vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento, vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando um MD E a venta lendo Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e exclusividade Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo Com os amigos Com a rádio maloqueiro E posturado E ignorante Também é importante Eu tenho muito dinheiro Pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana Carro importado Que tá do meu lado Pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cintura E ignorante Quer passar noite Comigo Comigo Vou te levar Pro teu quarto Pra fazer muita fumaça De escana Lear o mar dos cds Incomparável Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca, tá ficando esperta Tá fumando um skunk dentro da suíte dela No baile não tem a senha pra te conquistar Só tem hora pra começar, mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo com os amigos Comarrado e maluqueiro e posturado Cintura ignorante, também é importante Ter muito dinheiro pra gastar Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura ignorante Quer passar no dia comigo, vou te levar Viu meu quarto pra fazer muita fumaça de escante Ela viciou na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana, carro importado Que tá do meu lado pra sentar o tempo inteiro Ela viciou na minha cintura ignorante Quer passar no dia comigo, vou te levar Viu meu quarto pra fazer muita fumaça de escante Aham, aham, aham Vai que, 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 tô pressão Proca no paredão Puto cafajeste, cara de bandido Marquitinho e quadro, jeito que elas gostam Os playboy, meu Deus, bate que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Cara de angi, a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa raba cabulosa Cabulosa, cabulosa Todo preço, outro corpo pra brigar Quando cafajés de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playbob odeiam as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRF Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Pra sentar com força com essa rama cabulosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa E na hora que me escutar Vai ver que isso não é trama E precisar raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Acesse no Youtube, mundo da barra, qualidade e exclusividade Fazer falta Esse teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns E mais preciso de você Pra o rolê valer Então senta, vem Vai 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 E então sarra, a bunda no chão, a bunda no chão E então sarra, e então sarra, o profusão, o profusão Na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama E precisa raciocitar, que beijo não resume em transa Mas quem sumiu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer que tá aguentado Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Hoje em teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns E mais preciso de você, pra o rolê valer, então senta, vem Mulher, olha senta, não vai, 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 vai E então sarra, vai, e então sarra, a bunda no chão E então sarra, e então sarra, o profusão, o profusão E então sarra, e então sarra, a bunda no chão A bunda no chão, vai, vai, vai E então sarra, e então sarra, o profusão, o profusão Aqui vai Doblisão, o trator da brigadeira Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte, lá do coração quebrado Fuma toda forte, várias muda no lugar Mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa neném com cara de malvar Descendo com o Uber com as cunhadas Vamos ver com gosto de hoje a mãe arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa vista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquila fumando no bom piraíbe Se vir na onda eu não deixa a vibe cair Se quiser colar venha só me seguir Mamamama baby Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flow de estilo vet criminal Essa vista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Atenção, atenção, tripulação Sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Aproveitem a viagem, só tomem cuidado com o barão Dropei no Atlântico de bote Pra pescar piranha Com a sol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole do drink MD, Rose e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se matei tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se matei tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela senta no slow Bringando por cima da dó Toquinha só pegada show Nós não perdemos o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de nuvem Que o sócio da rua Que patrocinou Tô vivendo no mundo aquático Vem volta de nós É telepático Quer problema? Nós é problemático Sem caúpa Quem quer ser simpático? Viu o tempo fechado E vem colorir Viu os copos caindo Num golpe feio É que o mundo é o dono Do tempo fim Nós é filho do dono Do mundo, eu sei Favela andando a 50 pés Mas meu pé calejado É de luta É que nós não abaixa Se desce béis E tem tênis Sultana carupa E o jesquim roubando Algo tá tipo robô Tem macera de poche azul Bebê ninguém roubou Não pula não Que se mata em tubarão E a rabita da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Vai ser do cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganho na loto Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet, tubarão e Hungria Tô vivendo, mas ela não sabe Do texto do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Do vento antigo de bote Da pesca piranha O Zó tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Vai ser do cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André Cedeis Vê o Cedeis Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG Iê, iê, iê Tudo pra chão O Trator da Brigadeira Iê, iê Ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que Cetezão tá todinho em mim Então sarra em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Iê, iê Boto de ladinho Iê, iê É que ela só quer Senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que Cetezão tá todinho em mim Então sarra em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Iê, iê Boto de ladinho Iê, iê Desde o tempo da escola Viajava nela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei pagoço e o cachê aumentando Hoje nós andamos de nave doando Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Iê, iê Pega esse clank Joga na cena Pega esse cash Joga na mesa Sobe balão Desce cerveja E tô vendo que o dia é sexta-feira Ponte de vez Hoje de panameira Rolindo assistir com minha tropa inteira Rola esse back do vídeo Marrom Vamos fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo eu boto um pouco mais Entra na minha vando, não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim, clica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que certeza tá todinho em mim Então sarra em mim, clica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê Iê, iê Oh, 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 oh Iê, iê, iê Acesse no Youtube Mundo da Farra Qualidade e Exclusividade Puto cafajeste, cara de bandido Marquitinho e quadro, jeito que elas gostam Os playboys odeiam as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no melhor A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa Cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita, perigosa Cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força, vai, vai sentar com força Vai sentar com força, vai, vai sentar com força Com essa rapa cabulosa Quando cafajé de cara de bandido Marque de língua do jeito que elas gostam Os playbob odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roçar no melhor A vida bandida é o que ela quer A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRF Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Pra sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força com essa rama cabulosa Vai sentar com força vai Vai sentar com força vai Vai sentar com força com essa rapa cabulosa Vai sentar com força, vai Vai sentar com força, vai Vai sentar com força com essa rapa cabulosa